Oi pessoal, vamos para mais um vídeo? E o vídeo de hoje eu trago esse bolo de coco feito no liquidificador, fica super fofinho e é super rápido e prático também. Então para começar eu já deixei meu forno ligado a 180 graus, aí no liquidificador eu vou colocar 3 ovos, meia xícara de óleo, essa xícara tem 200 ml de capacidade e aqui é duas xícaras de açúcar refinado, tá? E eu sempre coloco em todos os meus bolos uma pitadinha de sal. O sal ajuda no tempo de caramelização, sabe aquele bolo que dá impressão de assado e tá cru por dentro e também realça o sabor? Aqui eu vou colocar 200 ml de leite de coco, uma garrafinha de leite de coco e vou bater aproximadamente 4 minutinhos. Lembrando que eu já deixei o meu forno pré-aquecido a 180 graus e eu assei esse bolo por 45 minutos, mas depende muito do seu forno. E aqui eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo, é a mesma xícara de 200 ml de capacidade e só vou misturar no liquidificador e vou colocar também uma colher de sopa de fermento químico. Não bata, só mistura. Ali eu coloquei na velocidade 1 e com uma espátula por cima, o liquidificador ligado, eu ajudei a misturar para ir mais rápido. Só mistura mesmo, não bate. Depois que tiver tudo misturado, tá ótimo. Aí ficando assim a massa, fica uma massa bonita. E eu vou colocar agora 4 colheres de sopa de coco sem açúcar. Se você usar o coco com açúcar, diminui um pouquinho no açúcar da receita. Mas se você também não quiser colocar o coco, não precisa, porque já tem o leite de coco. Essa massa já vai ficar bem saborosa. Aí eu transfiro para uma forma, eu vou deixar a medida dessa forma na descrição do vídeo. Eu untei a forma com óleo, farinha de trigo. E eu sempre também coloco um papel manteiga no fundo, só para ajudar a desenformar. Se você não tiver, não tem problema. Eu assei por 45 minutos, mas depende do seu forno. Aí eu deixei esfriar totalmente e vou virar no prato. Se você tiver dúvidas se seu bolo tá assado, espeta um palitinho nele e se ele sair sequinho, ele já tá assado. E pessoal, se você já estiver gostando desse vídeo, já deixa aí o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E vamos ver como ficou esse bolo por dentro? Nem parece que é bolo de liquidificador, de tão fofinho que ele fica e nem dá trabalho, né pessoal? É isso pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo. Façam aí, porque é bem fácil, rápido e prático mesmo e saboroso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!